A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Ubisoft investiu bastante no jogo Deu um up legal aqui Diferente do que era o primeiro Que foi o que a gente pode chamar de um verdadeiro desastre Perto desse aqui Aqui ficou com uma mecânica bem diferente Então vamos lá Vamos testar aqui O Watch Dogs 2 Beleza? Durante os diálogos eu não vou ficar falando demais Porque senão vai atrapalhar E aqui tem muito diálogo Segura ele Isso Deixa eu ver aqui pra onde é que eu tenho aqui Acho que é pra cá Vocês podem ver aí que o gráfico ficou muito diferente Ficou bem melhor Deu uma boa valorizada aí Finalmente, vamos dizer assim Aí eu acho que eu entrei no lugar errado Vamos ver aqui Ai Vamos lá Apareceu um negócio pra pegar aqui Uma pulseira fitness Olha aqui Aqui não está hackeado Tem que subir Vamos destravar Prateia Prateia Tá perdendo seu tempo Ele não entrou Te peguei Então é ele Aquilo é uma arma? Isso é problema? É pros problemas que você me tem aqui, né? Cronometra Tô curiosa Já era Tá dentro Já? Detona pra nós, né? Facilitando a nossa vida Ah, tem que hackear lá Deixa eu me matar aqui Pra pegar a câmera Opa Agora que temos a chave de acesso Vamos embora Esse modo V aqui Que seria o NetHack Ele é bem parecido Ele é bem parecido Com aquela visão especial Que tem no Assassin's Creed E nos demais jogos da Ubi Parece que está virando aí Um certo Padrão, vamos dizer assim Nos jogos da empresa Apaga esse aqui também Só que na verdade Facilita muito a vida da gente Que a gente vai pegar os caras Já sabendo o cara tá E tal Tá me dando Facilitando demais Aqui Opa Tem mais aqui Ele tá lá em cima Mais um cabocinho Aqui Apagar Isso Deixa eu apagar aquele ali de cima Ele vai me encher o saco Só não matar ele Melhor dar um kill nele Porque Tem o risco de ativar um alarme Então vamos lá Vamos hackear aqui O Watch Dogs é diferente Do que todo mundo pensa Ele não é um GTA Ele tem semelhanças Apenas Ele apenas se assemelha ao GTA Né Puta merda Hum, ele mandou ver Não vamos ter muito tempo Até o backup começar a rodar Aqui lá pra cima Nós o guardinha vindo ali Opa Opa Vamos lá Vamos lá Ele tá no corredor aquecido? Deve tá uns 120 graus lá dentro Podem tirar o chapéu O cara surpreendeu Um... ое1 Ele diz Opa 255 DeveEE É Ele diz Deve reaching Ele diz Deve przygotado Seque Para numas Do Seque Ele symary Deve Ele está no sistema. Ninguém chegou tão longe. É como encontrar o nível secreto da vaca. Ele não está aqui embaixo. Onde é que esse fenômeno vai estar? Estou vendo ele. Não tem nenhum outro. O caramba. O que é isso? Ah tá, eu uso bem de leves, não tem muito desse no jogo, né, então tem que se preparar, né Que palhaçada Porra Oh, então Foi mal, Blum, a gente tem pendências pra resolver Ele tá saindo, pega ele Aqui é o que a gente pode hackear, né, usando o botão do meio do mouse As funções, né, que podem ser utilizadas Vai lá filho, vai Tchau, boa noite Ah tá, tô sem botnet O cara, mas ele tá lá embaixo Ah, vamos ver se é seguro Acho que vai ser assim Fui pelo porão Tô bem baixo de onde eu tenho que ir Vai subir, então tem que descer aqui Tá lá embaixo Lá embaixo Todo mundo lá embaixo Todo mundo lá embaixo Eee, caramba Vai correndo Vai correndo, velho Isso Isso aí Vai correndo mais velho Vai correndo mais velho Ah, ele tá vindo Ah, ele tá vando doido pra cá Iiii, caramba Tem um bocado de guarda aqui em cima Por que eles tão aqui em cima? Vaza, 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 vaza Ah, não era pra cá Ah, me lasquei Tinha que ter descido mais um nível Ah, que sacanagem Deixa a porta na cara dele Ai, ai, caramba Deixa a porta na cara dele Eee, caramba Mande a na Mande na E aí Ele não vai fugir! Sério? Depois vem a casa e vamos conversar aqui Ah caramba! Esconde ai! Tá te segurando Vai na poupança Avistamos um DedSec solicitando mais unidades Bota a carinha ai, bota Ai Errei que bosta Opa 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 Se eu não morresse ali Eu já tinha descido Mas enfim Opa Opa Tsunami Tiro Tiro Corre Berg Que é pra lá Berg Opa 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 Liff Opa Nosso Opa 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 Opa! Então? Tô dentro, ó! Bem-vindo ao Dead Sack! Eu sou a Cithara. O fofo aqui é o Josh, o Hot Sauce. Aí, tu é o Hot Sauce? Cara, adorei tu hackear a fraternidade, sério. Valeu. O esquisitão é o Rant. As necessidades de muitos. E o Casanova aqui é o Oracial. Fala aí, mano. E aí, cara? Bela equipe, hein? Demoraram muito pra vir atrás de mim, porra. Tu viu as merda da Bluma? O CTOS não tá só regulando infraestrutura. O tanto de informação pessoal que essa coisa tem conseguido colher é impressionante. É o grande irmão e o pequeno irmão tudo junto numa parada só. Hã? Ele vigia tudo que você faz e te cagueta. Valeu, Josh. Então qual é o rolo? Marretas e fogo. Não! Marretas pegando fogo. Foi mal. Tanto dado junto significa que podem rejeitar seu formulário antes de você clicar em enviar. Parabéns. Você foi pré-rejeitado pro nosso cartão de crédito. A sua casa ou o seguro. E essa não é nem a pior das hipóteses. Todos esses dados na mão do governo vão te prender por qualquer merda sem ter feito nada. Eu passei por isso. E agora eu sei a porra do motivo. Quer saber? Que se foda. Que se foda, cara. A gente é hacker. Somos os mais inteligentes, mais ousados. Homem, a gente acaba com essa farsa. Mostra pra todo mundo. O que a Blum tá armando. Mostra que tão usando dados pessoais pra... Usando dados pessoais pra roubar a liberdade. Porra. O que instalei é um backdoor. A gente só tem que entrar e pronto. Pera aí. Como é que é? Ele instalou um backdoor. A gente só tem que entrar. Bingo. Aí, cara. Tem horas? É, cara. Tá bom, eu pego. Tá meio tarde pra uma corrida noturna, né? Qual é? Você tá fugindo da polícia? É. Talvez eu seja. Aí, você... você me lembrou alguém, hein? Boa festa, cara. Começa. Vai aqui. Bingo. Se foder, Blum. Eu vou lá me diverti pra caralho. É, a diversão custa um celular né, mas enfim Pessoal, esse é o Watch Dogs 2, tá, vocês viram aí, muito diferente do outro Olha lá que tem mais um cutscene Alô, e quem é esse número? É o seu novo número Cadê meu telefone? No mar, onde você jogou ele, não foi? Não lembro, eu tava bebaça Enfim, encontra a gente no Hackerspace Olha Olha suas fotos e descobre Tá, tá legal, levanta logo, anda porra De quem é essa casa? Opa Daí eu te falo sua próxima parada Ah, e seu telefone vai ter que estar pronto pra operar Eu acho que é só isso Vou visitar as lojas de kioski de roupas, beleza Paro o carro aí, meu filho, paro o carro, dá licença Vou mostrar aqui como está a direção Vou desativar a música pra eu não tomar um strike Olha aqui, tem uma loja de roupas Olha aqui, tem uma loja de roupas Loja de velejador Aqui Autoelite Aqui Só voltar mais perto Vamos lá comprar as roupas Vocês podem ver que a mecânica de jogo ficou bem diferente Os carros aqui não andam igual sabão Andavam no outro Watch Dogs No primeiro O Ubisoft também deu uma melhoradinha nas músicas do jogo Tem músicas aí pra todos os gostos Como não sou nada educado Eu vou passar logo por aqui O que é isso? O que é isso? Eu tô bem aqui Dá pra você fazer isso em outro lugar? Olha seu guarda, espero comprar a roupa primeiro Pronto Tchau pra vocês, boa noite Vá assombrar quem rapa? Sai pra lá E aqui só tem parte de cima Vamos comprar uma basicona aqui mesmo Faltam as carças né Não tem carças aí não tio Se tem seguro contra robos Vou marcar aqui Onde é que tá o... Ih, não, não tem aqui ainda Vamos lá então Achar o... Quartel General Olha que eu tenho que parar numa outra loja de roupas pra comprar calças né Ih, 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 ih Que o negócio tá meio ruim ali Na banquinha do camelô só tinha... Luzo e boné, pô Que isso Camelô é desprevenido Parece que não conhece o Brasil Esse cara vende até a mãe se tiver necessidade Você pode ver que ficou bem... Bem mais leve o modo de direção do carro Você não perde controle assim com tanta facilidade Vou pegar essa saída aqui Espero que seja a saída certa Deixa eu achar uma loja de roupas Deixa eu achar uma loja de roupas Pra você ver que aqui não tem a calça Segura aí, gente Calma aí, foi mal Desculpa Ih, ô, 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 ô Calma aí, gente Desculpa aí Foi mal Acorda, pô Vai rir da mais miséria Só porque o cara tá com a coquinha rosa Tá beleza Tá feito aí Deixa eu ver o que tem de calçada aqui Meu Deus Isso tá meio feio Vai ficar de ao citar mesmo Já dá pro grátis Beleza, citar E você, tá onde? Mandando a localização E o código da porta Tentando evitar as músicas Porque eu já acho que pelo começo do vídeo Eu vou tomar um strike Mas enfim Vamos lá Acho que vai dar pra notar pelo vídeo aí Como tá bem mais fácil de dirigir Pelo jogo Pra quem jogou um vai ser uma diferença muito grande É, você vai conseguir notar aí Que mudou bastante coisa Se tá saindo aqui de forma profissional É foda, né? É, você vai conseguir notar o vídeo aí É, você vai conseguir notar o vídeo aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Quartal general Passa em cima não Chegamos Chegamos Oi Finalmente Então o Josh e eu conversamos E foder com a Blume já é um projeto bem antigo Certo, vocês precisam de duas coisas pra acabar com a Blume Atrair pessoas pra se unir à causa Pra se diferenciar dos troços E de muitos robôs pra dar conta dos dados que o CTOS tá processando Valeu, Josh Passamos a noite modificando nosso aplicativo Pros seguidores poderem baixar E usamos o poder de processamento deles pra causa Isso tá acontecendo? Tá acontecendo mesmo? É, cara, tá sim É melhor começar a se mexer Boa Os bárbaros estão nos portões prontos Pra arrancar a cabeça dos romanos É, bora focar nos poderosos Expor e ridicularizar eles Pra que as pessoas baixem o nosso aplicativo Beleza Não esquenta Bora começar com algo legal Marcos, olha só você São e salvo Tá fazendo a dúvida depois do mergulho noturno Chega aí, tu tem que dar uma olhada nisso Voilá Nosso aplicativo de busca open source Tipo, todos nós reunimos vulnerabilidades que encontramos E incentivamos os outros a compartilhar seu trabalho, pesquisa, etc Ok, e o que esse aplicativo aí faz? Amplia as aptidões, nos deixa irresistíveis ao gênero que escolhemos Que? Então é tipo aquelas paradas eu sei kung fu? Se kung fu fosse um gênero e não fosse tão 1999? É Exato Bom, o app de pesquisa, né? Que são as habilidades que a gente tem E que a gente pode aprimorar, né? Isso aqui durante o jogo a gente vai pontuando, né? Pelo número de seguidores que tem aqui, ó Né? A gente vai subindo de nível E vai ampliando isso aí Ganhando pontos pra pesquisa E bom, pessoal Pro vídeo não ficar muito longo Eu vou encerrar por aqui, tá? Eu agradeço demais aí a todos que assistiram Esse vídeo tá sendo gravado no último dia do ano de 2016 Então Um feliz ano novo a todos aí Um ótimo 2017 E que os nossos games Fiquem cada dia melhores, tá? E até a próxima Fui! 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 O que é isso?